Salve, salve, internauta! Infelizmente, uma notícia triste aí, gente. Acabei de ficar sabendo que faleceu a atriz Conchata Ferrel, aberta de Two and a Half Men, que faleceu, minha gente amiga, aos 77 anos. A atriz sofreu complicações após uma parada cardíaca. Ela estava internada em um hospital da Califórnia e acompanhada aí de sua família. Pois é, estou noticiando, minha gente amiga, o falecimento da atriz Conchata Ferrel, conhecida pelo papel de Berta, na série Two and a Half Men, que faleceu aos 77 aninhos por complicações de uma parada cardíaca. Segundo o Deadlin, ela estava internada em um hospital em Sherman, na Califórnia, Estados Unidos, e estava acompanhada da família. O marido de Ferrel diz que ela chegou a ser hospitalizada para tratar uma infecção e sofreu um infarto, sendo transferida para a unidade de terapia intensiva. No mês seguinte, minha gente amiga, Conchata sofreu um ataque cardíaco e voltou a ser hospitalizada. Conchata foi indicada ao Emmy em 2005 e 2007 pela série de comédia. Ela também ganhou destaque como a personagem Susan Blum, onde também foi indicada ao Emmy pelo papel. A atriz também atuou em Gold Time e vários outros, também a Caça Vampiros, Edward, Mão de Tesoura, enfim. Muito triste aí o falecimento dessa grande atriz, que Deus conforte o coração da família e dos fãs, dos amigos. Descanse em paz, Conchata Ferreiro. A lota money. A lota money.